Ué, tá escrevido aqui, ó, rosa. Ah, tá. Mas vem a carga. Eu acho que eu tô um pouquinho nervoso, véi. Eu não manjo muito de flu, não, véi. Afro é que nem casamento. A única diferença é que afrodiza a brocha e, no casamento, se brocha. Ah, é? Agora se liga no truque de mágica de um especialista, parceiro. Olha só. Mas o que é isso que você tá colocando aí? Isso daqui é o fertilizante que a dona Oliva me deu, entendeu? Agora é só esperar fazer o efeito. Olha que maravilha. Aí, dá uma sacada. Ih, rapaz. Tá subindo um monte de formiga na flor. Formiga? É, peraí. Ih, rapaz, deu ruim rapidinho. Vamos tirar as formigas rápido daqui pra poder a gente não correr o risco de dar o merderê do cacharolê. Peraí, tio. Aí. Aqui. Vou matar essas formigas todinha, irmão, senão vai dar maior chavão. Prontinho, prontinho. Acho que agora... Aí. Pronto. Serviço fazido. Agora só tem um problema. Observei agora. A gente matou a rosa. Se sai, rapaz. A gente mesmo não. Você. Você é concubino nisso, tá entendendo? Você participou da parada. Vamos enterrar aqui pra poder pensar numa outra solução. Me ajuda aqui. Vai enterrar a rosa? Pra ser pra ninguém descontar da gente. Vambora, verei com o Chico, porque... Acorda, meu senhor Mané. Acorda aí. Vamos fazer alguma coisa. Minha mãe já já tá aí. A central tem que estar funcionando. É, mas era o que eu tava tentando fazer. Porque a central funcionando e com cliente só em sonho. Tem que fazer alguma coisa. Faz alguma coisa aqui. Toma aqui. Vai, 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 vai. Olá, mamãe. Oi, filhinho. Cadê seu escritório? Onde é que é? É, é aqui, mamãe. Gostou? Central de Bicos. Até que tem um lado bom nisso aqui, né? Ah, é? Qual? O lado de fora. O lugar feio. Ah, mãe. Ô, dona Oliva! E aí, não quer comer um bocadinho de manga, não? Não, minha filha. Eu detesto manga. Ah, que pena. Achei que ia matar a minha curiosidade de ver um cão chupando manga. Gente, consegui mais doações. Quem é essa daí? A senhora deve ser a mãe do Manteguinha. Prazer, eu sou Carlota. Gostei dela. Vem cá, Juninho. Juninho, por que você não troca a zoiuda e fica com essa daí? Com essa coroa, cara de rica? Eu vou gastar meu réu primário com tua mãe. Não, não, dona Kelly. Não faz isso. Não é necessimia. Não liga pra isso, não. Peraí. O quê? Você tá usando um terno da doação. Porque ele tá promovendo a campanha. Campanha. Campanha? Que campanha? Uma campanha pra gente assim, tipo a dona Carlota. Campanha pra gente carente. Provoca que eu gosto. Birico, vem comigo me ajudar a carregar as coisas. Chefe deu uma boa ideia. O sócio aí deu uma boa ideia. Vambora, Birico. Sócio? Juninho, você tem um sócio? Tinha, tinha. Morreu, faleceu, coitadinha. Ah, coitado. Então eu posso ficar no lugar dele? Claro, claro. Só a senhora dá um pulinho no cemitério e fala lá com o coveiro. Ô, Zoiuda, o que é que tu quer fazer? O que é? O que é? O que é? O que é? Novinha, posso falar com você em particular? Vamos? Fica à vontade, mamãe. Fica à vontade. Fica à vontade. Vai, Zoiuda. Zoiuda. Vai morrer pelas minhas mãos. Essas mãos... Ô, dona Oliva, que maravilha. A senhora aí deu uma curtida na central de bico. Eu não gosto de você. De mim? É, de você mesmo. Por quê? É a cara do pilantra do pai do Juninho, que me deu um pé na bunda. Te deu um pé na bunda, é? Engraçado, não dá pra imaginar o motivo dele ter fazido isso. Você era tão gentil. Não é? Então... Cadê o dono daqui? Que eu vim fazer uma reclamação. Ih, chefe, a Barbie Ocoroa descobriu tudo, viu? Pode falar comigo mesmo que eu sou a mãe do dono. Como é que é seu nome? Lírio. Lírio? Mas que diacho de nome. Coitado de você, hein? É, isso é. É porque eu sou de uma família botânica. Todo mundo lá tem nome de flor. Mas eu quero saber onde é que tá um criminoso que tá se escondendo ali. Quero saber o que é que tu fez com a minha amada Rosa, seu cabra. Eu sabia que tu era coisa ruim. Que tu não valia o prato que comia nem o que o gato enterra. Que isso? Bate-boca é esse? Que barulho é esse? É pior que bate-boca de CPI. Para! 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 Eu não aguento mais carregar esse segredo. O gogó matou a Rosa no supo. Ela morreu? De morte matada, de morte morrida. E onde vocês se enferraram a pobrezinha? O gogó abriu a cova rasa e enterrou no seu jardim, meu pai. Deixei de ser fofoqueiro, Escovinha. Jesus Cristo, meu pai. Fofoqueiro. Você é uma peste. Uma coisa ruim. Eu, famílinha horrorosa. Só podia mesmo ser irmão dessa zoiuda aí. Vamos fazer o seguinte. Você está demitido. Você é essa girafuda. Pega sua irmã e vai embora daqui. Parou. Agora parou. Você pode sair daqui, que é coisa de família. Sim, senhora. Você não tem direito. Você não tem como demitir. Nem eu, nem meu irmão, sua bruxa. Sabe por quê? Por quê? Porque nós somos donos disso aqui. Donos. Conhece esse termo? Donos. O seu filho mentiu. Você teve coragem. Cala a boca. Teve coragem de fazer isso com a sua mãe, Julinho. Mãe, desculpa. Ai, Julinho. Eu estou pensando. Mãe. Eu estou pensando. Oh, oh, oh. Sufocou, sufocou. Você não deixa mais dó. Mãe, mãe. O álcool. Pega o álcool. Pega o álcool, Julinho. Pera aí. Se certifica que ela está morta mesmo, aí a gente bebe depois. É ela que vai cheirar. É ela que vai cheirar. Pera aí. Dá para ela cheirar, paciência. Se ela não acordar com esse cheiro de virilha dormida, porque ela já partiu para a cidade no pé junto. Aí. Eu estou me sentindo tão nova. Tão rejuvenescida. Sim, mas a senhora está se sentindo bem? Ai, seu Lírio. Agora eu vejo que o cheiro é mais bonito do que uma flor. Pera aí, pera aí. Isso aqui é a gemada fortificante da mamãe, é? Gente, ela não pode nem sentir o cheiro disso aqui, porque ela perde a linha. Ai, seu Lírio. Sabe o que é? É que desde que o pai do meu Juninho sumiu... Juninho e manteiguinha é a mesma pessoa, só para tu saber. Eu estou me sentindo assim tão sozinha. Olha, eu faço uma saladinha. Vem comigo. Vem provar da minha alcachofra. Ela virou a Carlota, gente. Mãe, que ser vergonhência é essa, mãe? Deixa a coroa ser feliz, parceiro. Isso aí tudo vai acontecer no nosso quarto, na minha cama. Já está acontecendo. Se aquela mulher vai arrancar aquilo tudo de teia de aranha, é ruim, hein? É ruim, pode sair. Mamãe não vai tirar teia de aranha, ela é super ativa.